Eu sei o tempo que passei Sonhando e cansei de esperar Do amor sem fim em meu caminhar Cansei de sonhar, eu sei O quanto ignorei a palavra E deixei de escutar, eu quis fugir Tentei me encontrar e só me perdi E aí, Jesus apareceu e quis mostrar pra mim Que o sonho é real, de amor sem fim Pra mim, pra você, sem medo de ser feliz Feliz, 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 feliz Que o sonho é real, de amor sem fim Pra mim, pra você, sem medo de ser Eu sei o quanto eu sonhei Com romances e cansei de sofrer E me ferir na desilusão Meu sonho perdi Eu sei o quanto eu procurei Mil vezes e cansei de chorar E me iludir de tanto errar Me arrepender E aí, Jesus apareceu e quis mostrar pra mim Que o sonho é real, de amor sem fim Pra mim, pra você, sem medo de ser feliz Feliz, 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 feliz Que o sonho é real, de amor sem fim Pra mim, pra você, sem medo de ser Por isso não se engane mais E comece a enxergar Os sonhos que Deus tem pra tua vida Ele vai realizar Ele vai realizar Ele vai te revelar Que o sonho é real, de amor sem fim Pra mim, pra você, sem medo de ser Ele vai realizar Ele vai te revelar Que o sonho é real, de amor sem fim Pra mim, pra você, sem medo de ser feliz Ele vai realizar Ele vai te revelar Que o sonho é real, de amor sem fim Pra mim, pra você, sem medo de ser feliz Ele vai realizar Ele vai te revelar Que o sonho é real, de amor sem fim Pra mim, pra mim, pra você